Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente, eu sou o Smartcola e já de começo já te peço porque você se inscreva no canal. Gosta de marketing, digital, redes sociais, então faz sentido para você já clica ali em se inscrever. O vídeo de hoje eu quero falar para você, mostrar para você como que você faz para criar vídeos utilizando a plataforma Canva de uma forma bem simples e fácil para que você alcance muito mais pessoas com vídeos criados somente com a praticidade de edição, ou seja, você troca foto, você troca a escrita e você faz como quer o teu vídeo, mas já tem um template praticamente pronto com Canva e eu vou mostrar para você agora aqui pelo celular e também um pouquinho pelo computador como que você encontra os vídeos, como se encontra, como se faz, bem simples. Olha só pessoal, já vou deixar aqui no lado, rodando aqui no lado, meu celular aí, você pode ver que tem a imagem aqui, estão entrando no Canva aí, essas imagens aqui você pode estar utilizando tudo, elas são novas, são novidades para você fazer stories, ou até mesmo os Reels do Instagram, também pode aproveitar para usar no Facebook e nos stories deles também, tá? Então você pode ver aqui em templates que tem aqui, ó, TikTok personal, então assim, são imagens assim que você pode estar utilizando aqui e vou mostrar aqui para você agora, você simplesmente escolhe um desses aqui e edita como você desejar, ou seja, por exemplo, aqui ó, tem um videozinho, né? Você precisa, precisa de uma mão, de uma ajuda aí no seu treino, é só um modelo aqui, tá? Para vocês visualizarem, então dando um play aqui você vai ver como ele já funciona, ele já tem todo pronto com a imagem, você que tem academia aí, então para você utilizar esses, esses aqui praticamente não precisava nem editar, nem precisava nem mudar nenhum texto, praticamente podia usar ele dessa forma mesmo, claro que daí poderia colocar ali, o site já altera, colocava somente o seu, e contato, coloca o seu contato. Então o videozinho, praticamente 90% pronto, você só teria que editar algumas coisinhas, e para editar você simplesmente iria clicar em cima e pronto. Vamos ver outros agora aqui, ó, você pode procurar aqui, ó, você pode experimentar também, ó, outro tipo de vídeo, então esses vídeos aqui já são mais, é, em outro formato, já não é um formato de Stories, ou de Reels, são outros formatos aqui que você pode estar utilizando como thumbnail, como se fosse uma thumbnail, você pode até estar salvando como thumbnail para o YouTube, tá? Mas, ou pode estar usando como vídeo também, para estar usando em anúncios, olha aí, ó, seguindo na linha ali, né, da área Fitness também, né? E aqui tem muitas funções, eu vou mostrando aqui algumas funções, ó, que você pode estar utilizando, ó, visualização do rolagem, visualização miniatura, visualização em grade, tem várias novidades aqui, ó, ver conteúdo, ver comentários, tá? Você pode estar adicionando isso tudo no seu post também, tá colocando, já deixando pronto no seu vídeo, quando você cria ele, tá? Vídeos para Facebook, pessoal, olha só, tem vídeos para Facebook, anúncios para vídeo no YouTube, vídeos para YouTube, como você pode estar vendo ali no celular, vídeos para Reels, tá? Pelo celular, tem ali anúncios para o LinkedIn, tem muitos, tá? Vídeos para anúncios também, né, que eu até falei, comentei, né? Aqui, ó, vídeos para Reels do Instagram, então, olha só, eles já estão praticamente todos montados, e o que você precisa é simplesmente só alterar a imagem, se você precisar, texto e tudo mais. Vamos lá para o meu computador agora? Deixa eu mostrar no computador também, porque se você utiliza o celular praticamente vai encontrar tudo ali, e se você utiliza o computador, então, vou mostrar para você também no computador como que você vai achar essas opções de vídeos, tá? Bem rapidinho, vamos lá para a tela. Olha só, pessoal, e aqui no computador também, bem simplesinho, ó, já estou com o Canva aberto aqui, e olha aqui, vídeos, então, aqui, ó, vídeos, ó, já pode encontrar vídeos por aqui, você pode digitar aqui, ó, também, pessoal, vídeos, então, você pode digitar aqui, ó, vídeos, que vai vir muita coisa de vídeos, ó, vídeos com a resolução tal, ó, vídeos para Byte, vídeos para Xingai, vídeos para Facebook, é, vídeos para Reels do Instagram, então, você pode encontrar moda, o jeito mais fácil, mais fácil para você é aqui, ó, encontrar aqui, tem aqui também, é, se você vir aqui em templates também, pessoal, você vai encontrar aqui, ó, novidades aqui no canto, ó, vídeos, tá? Então, tem várias formas de você encontrar os vídeos, tá? Então, vamos aqui, ó, vamos ver aqui, ó, vídeos para Reels, então, se você clicar aqui, você vai já abrir aqui, é, modelos praticamente prontos, onde você tem que só alterar algumas coisas, olha só. Então, olha aqui, eles já são todos montadinhos, ó. Tá? Então, ó. Então, vou pegar, por exemplo, só um aqui para o vídeo não ficar comprido, eu vou clicar nele aqui para mostrar para vocês como é simples, você abriu aqui o template que está praticamente pronto, é, já está aqui, ó, você pode até adicionar também música, tá? Você pode adicionar aqui alguma trilha embaixo, você pode estar colocando música, e aqui, pessoal, por exemplo, que eu posso estar editando aqui, ó, editando, já que eu estou escrevendo, falando editando. Vamos ver aqui. Editando. Tá? Então, assim, você pode mudar tudo aqui, ó, por exemplo, vem aqui, você pode ir mudando a foto, você pode alterar essa foto, é, você pode mudar as escritas aqui em cima, ó, você pode escrever outras coisas, muda aqui também, pode mudar tudo. Tudo, tudo você pode mudar, você vai dar... Deixa eu deixar aqui, ó, opa. Deixa eu deixar sem o som. Tem a trilha sonora embaixo, você pode estar adicionando mais aqui também, ó, você pode adicionar mais para continuar deixando o vídeo mais comprido, tá? Então, você pode vir aqui também em áudio, aqui pegar músicas, ó, pode colocar uma música aqui embaixo, ó. Olha aí, já coloquei a música aqui embaixo, ó. Joguei ela aqui, como vocês podem ver, ó, tá aqui embaixo já a música. Então, aqui, ó, tá aqui ela. Pode editar também os pedaços, ó, aqui tá, aqui tá a música no caso, tá? Então, dá para fazer uma imensidão de coisas, criando tudo por aqui, pessoal, tá? Você pode estar editando tudo, tudo mesmo, tá? Então, põe na prática aí agora e vai aqui, coloca vídeos, aqui, ó, vamos lá, coloca aqui, eu vou fechar essa aqui, coloca aqui, pessoal, vídeos aqui em cima, para você achar bem facilzinho e vai abrir tudo isso aqui, escreva vídeos e aí só começar a editar, adicionar e brincar aí com a plataforma do Canva, tá? Esse site aqui eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês, ó, o Canva aqui, ó, nossa, é grande aqui. Canva, canva.com, acessa aí, pessoal, e vai abrir isso aqui para vocês, aqui, para vocês se divertir. Beleza? O vídeo era isso e até mais! Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido e também, claro, tenha gostado do vídeo. Fico por aqui, então, e eu volto logo mais com mais vídeos sobre redes sociais e marketing digital. Até mais! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri